Sua aparência pode assustar, mas o American Bully é dócil e amigável e vai fazer de tudo para proteger seus donos. No vídeo de hoje você irá conhecer mais sobre essa incrível raça. As origens do American Bully são muito recentes. A raça foi criada por volta de 1990 e ganhou reconhecimento e estabelecimento em 2004. Os American Peach Bull Terrier e os American Staffordshire Terriers foram as raças usadas para criar o Bully. No entanto, existem pelo menos 5 outras raças usadas para obter o seu aspecto. São elas, Bulldog Francês, o Bulldog Americano, Bulldog Inglês, o Staffordshire Bull Terrier e o Old English Bulldog. Seu peso vai de 30 a 50 quilos e pode medir de 41 a 51 centímetros. O cão da raça American Bully é principalmente um excelente companheiro. Ele se mostra confiante e vigoroso. Apesar de sua aparência forte, seu comportamento é dócil e gentil. Esta raça é um perfeito cão de família. O comportamento agressivo com pessoas não é uma característica comum. O Bully se relaciona muito bem com pessoas, inclusive crianças e outros animais. Os American Bully possuem o pelo curto e por isso requerem cuidados bem práticos, quase não dando trabalho para seus donos. É essencial dar banho com uma frequência de duas ou três semanas, de acordo com o estado da pelagem. É de extrema importância cuidar das rugas do cachorro para mantê-las sempre limpas e principalmente secas. Esse procedimento evita doenças e irritações na pele. Divida os passeios em duas vezes por dia, no mínimo. E coloque intensidade nas atividades, pois ele precisa gastar energia, estimular o físico e a mente. Tome cuidado apenas para não exagerar. Os Bully sofrem de doença osteoarticular, o que resulta em luxações de cotovelos e quadris. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia. Aos Bully sofrem de doença, o lado bom da sinofilia. Aos Bully sofremos muitas coisas. Aos Bully sofrem todo com bordamento deeganço de casa. Eigned! Gr Ricardo Fluminos kaçrem ativ Bei Rapun- Brittany.